Música Salve Frei Galvão, todo dia é dia de santo. 22 de fevereiro, Santa Margarida de Cortona. Margarida nasceu em 1247, quando criança, perdeu a mãe e seu pai casou-se novamente. Sua madrasta lhe causou grandes sofrimentos e cresceu abandonada e sem limites no meio de sua família. Desenvolveu várias desordens emocionais e uma abertura perigosa aos luxos e prazeres desregrados. Ainda adolescente, Margarida tornou-se amante de um homem nobre e muito rico. Daí em diante, passou a usufruir da fortuna do amante e entregou-se às diversões mundanas. Levava uma vida frívola, vazia e preocupada apenas com prazer e diversão. Um dia, porém, seu amante foi fazer vistorias em alguns terrenos seus e foi assassinado. Margarida só encontrou o corpo dias depois, porque, estranhando a demora do homem, decidiu seguir a sua cachorrinha de estimação, que o tinha acompanhado na viagem. Quando ela viu o corpo do homem, já em putrefação, teve a iluminação do arrependimento. Percebeu ali a futilidade da vida que vivia e voltou para a casa de seu pai. Seu objetivo era passar o resto de sua vida em penitência, com o intuito de mostrar publicamente a sua conversão. Margarida foi à missa tendo uma corda amarrada no pescoço. Pediu perdão a todos pelo desrespeito de sua vida passada. Esta atitude, porém, despertou a inveja de sua madrasta. Esta tramou e agiu até conseguir que Margarida fosse expulsa da paróquia. Margarida sofreu bastante por causa disso. Chegou a pensar em voltar à sua vida de riqueza e luxúria. Porém, venceu a tentação e, com firmeza, manteve-se na decisão que tinha tomado. Margarida procurou os franciscanos de Cortona e conseguiu ser aceita na ordem terceira. Porém, para ser aceita definitivamente, teria que enfrentar três anos de provações. Nesta época, ela infligiu a si mesma as penitências mais severas, com o intuito de vencer as tentações. Os superiores franciscanos passaram, então, a orientá-la. Isto a impediu de voltar a cometer excessos em suas penitências. Com apenas 23 anos, Margarida de Cortona foi agraciada com várias experiências místicas, presenciadas e confirmadas por seus diretores espirituais franciscanos e até mesmo aparições de Jesus Cristo. Margarida de Cortona partiu deste mundo serenamente, no dia 22 de fevereiro de 1297, aos 50 anos de idade, e foi canonizada santa em 1728. Oração Ó Deus, concedem-nos, pelas preces de Santa Margarida de Cortona, a quem destes perseverar na imitação do Cristo, pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade, e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Margarida de Cortona, rogai por nós. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, até amanhã, e o amor de Cristo nos uniu.